É apenas mais um Fla-Flu, porém cercado de muitos ingredientes. Expectativa, mistério, rivalidade e talvez o futuro também sendo decidido nesse jogo. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal. E antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanhe o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo com o nosso Mengão e claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. Ju, você faz o som hoje, é rapidinho. Pá, pum. E foi. Bom, então, bora de notícias. Bora de notícias. Galera, começando assim hoje, falar do pessoal do Sub-20. Meninada jogou ontem contra o Atlético Mineiro, saiu perdendo de 1x0 e virou o jogo para 3x1. Detalhe, na categoria, o Flamengo é líder isolado do campeonato. Os gols do Flamengo foram marcados por Mateusão, Pedrinho e Ryan Luca. Eu só queria fazer um apanhado sobre o Mateusão. Ele já teve pouco espaço de tempo, porém, algumas oportunidades no time principal. E o que chama a atenção é que o desempenho do Mateusão no principal não tem sido o mesmo do Sub-20. Pergunta que faço, será que o Mateusão não precisava fazer um trabalho psicológico para enfrentar esse dilema que parece que passa pela cabeça dele de estar jogando com o time principal ao invés do Sub-20? Eu penso que no caso, não estou falando que é o caso do Mateusão, mas os garotos sempre quando eles vão para o elenco principal, é fato, sempre tem aquele nervosismo. Jogadores experientes mesmo já deram declaração de que sentem sim um certo nervosismo. Pois é, muitas vezes parece que eles entram com tanta fome de querer resolver. A ansiedade fala mais alto e acaba atrapalhando, né? É incrível, porque eu vejo direto esse menino fazendo gol no Sub-20 e chega no profissional, parece que ele meio que se atropela. Estranho, né? É a ansiedade, né? É normal, faz parte. Mas detalhe, a gente aqui torce muito pelo Mateusão, assim como todos os meninos da base, acho que vocês já estão cansados de ouvir a gente falar. É o maior patrimônio que o Flamengo tem, tem que ser acreditado e tem que incentivar sempre. Com certeza. Né, Ju? Amigos, não fiquem bravos comigo, por favor. Mas eu fiz um levantamento com relação ao Paulo Souza e o desempenho no seu atual time. Ele hoje treina o time da Salerlitana. Vocês me perdoem, mas o nome enrola a minha língua. Tá no comando há seis jogos. Ele tá com uma vitória, uma derrota e quatro empates. O time ocupa, basicamente, se não me falha a memória, a 15ª posição no campeonato italiano. E hoje ainda joga com a Inter de Milão. Tá com vida fácil o Paulo Souza, Ju? Nem um pouco, né? Nossa, que saudade de ver o Paulo Souza na Polônia. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo pode ter um desfalque de última hora para a partida de amanhã diante do Fluminense. O volante Vidal deu entrada em um hospital da Zona Oeste do Rio de Janeiro no início da madrugada deste sábado, apresentando edema e dores no cotovelo esquerdo. Vidal deu entrada no hospital acompanhado do médico Fernando Bassan, um dos integrantes do DM do Flamengo. O jogador iniciou o tratamento e a última informação que a gente tem é de que ele iria passar a noite no hospital em observação. Quem trouxe a informação inicialmente foi Guilherme Pinheiro, do canal Flazueiro. O Guilherme não dorme, não? Não, o Guilherme, ele é uma coruja, ele fica acordado o tempo todo. Um abraço para o Flazueiro. Continuando com as notícias, galera, o Flamengo amanhã terá o retorno de dois jogadores. Um deles é Thiago Maia, que se recuperou de virose. O outro é Bruno Henrique, que muito possivelmente aparecerá na lista de relacionados. Certeza de jogar? Não, não temos. Porém, relacionado, muito possivelmente ele será. Após nove meses afastado dos gramados, depois da cirurgia e hoje fazendo treinamentos que está surpreendendo todo mundo, que fique claro, Bruno Henrique, temos falado nos últimos programas, é a grande esperança do Flamengo para colocar nos eixos esse nosso ataque de uma vez por todas, junto com outros ingredientes que precisam mudar, né, Ju? Com certeza. Pois é, mas BH sempre é um show à parte. Dúvida disso? Nenhuma. Nunca tive, nunca tive. Ansioso, esperançoso e feliz por ver o BH 27 retomando o trabalho, retornando ao Flamengo e com muita fé em Deus, trazendo muita alegria para nós, rubro-negros. Parabéns pelo seu retorno, BH. Estamos felizes por você. Não vejo a hora de pegar ali a lista da escalação e ler o nome do Bruno Henrique. Vai ser uma alegria danada. Ver aquele cara brilhando novamente em campo, me deixa muito feliz, muito feliz. Acredito que todos, né? Todos, com certeza. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo segue na preparação para a final do Carioca, que acontece nesse domingo, mais conhecido como amanhã. Opa! Assim como tem feito ultimamente, Vitor Pereira não monta a escalação no Ninho do Urubu. Na intenção, né? De não deixar nenhuma informação sobre a escalação vazar. Vitor Pereira tem realizado nos últimos treinamentos dinâmicas diferentes. Mas mesmo assim, em hipótese alguma, ele deixa, né? Transparecer uma possível formação. Ele tranca ali as sete chaves, coloca no bolsinho e só ele tem acesso a isso. Tá certo, né? A gente espera que o time que entrar em campo amanhã entre, tenha um bom desempenho, apresente um bom futebol para a gente sair campeão do Carioca. A maior necessidade e desejo de todos os rubro-negros é ver o Flamengo jogando bem, jogando bonito e conseguindo resultados. É claro, todos nós estamos torcendo e muito para que venha essa conquista de amanhã. É campeonato Carioca somente? Muitos vão falar assim, eu inclusive sou um que falo dessa forma. Mas no atual momento, nós precisamos de notícias boas, nós precisamos de vitória. Independente de futuro, não vamos nem comentar sobre esse tema para esse episódio. Porém, o sucesso é necessário para que, independente do que aconteça, o Flamengo volte aos trilhos. O Flamengo comece a jogar diferente. Isso é verdade. Bom, Flamengo e Fluminense se enfrentam amanhã no Maracanã, às 18 horas pela final do Carioca. E você poderá acompanhar a partida pela TV Bandeirantes e também Bande Esportes. E amigos, vocês sabem que de agora até o horário do jogo de amanhã, a gente vai estar falando a programação de onde vai estar o jogo direto, né? A gente sempre faz isso. É só para vocês não esquecerem, tá? Com certeza. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve. Deixe o seu like, o seu comentário. Compartilhem para geral, porque vocês sabem... Juntos... Somos mais fortes. Muito mais fortes e muito felizes pela companhia de vocês de todos os dias. Obrigado. Pessoal, fiquem bem. Um excelente sábado a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.